Não perca nessa quinta cidade das ratas, o episódio final. Não perca nessa quinta cidade das ratas, não perca nessa quinta cidade. Não perca nessa quinta cidade das ratas, não perca nessa quinta cidade das ratas. Não perca nessa quinta cidade das ratas, não perca nessa quinta cidade. Se tu se garante, então me tu cai pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, cima, cima Tu só sabe refalar, mas na hora não pra trás Paga de dois é igual, paga, paga, pá, pá, pá Tu não pode ver o macho, que fica louca, já quer atacar Mas vou dar ideia, cheque aqui pra você Se tu mexer com o meu, você vai se fuçar Tu vai me apanhar, aham, aham, tu vai me apanhar Tu vai me apanhar, aham, 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 tábá, tábá Eu vou dar Dar na rata outra vez Pra não me encher mais com o meu boy Dar na rata outra vez Vou te traje, mecinha Seu beijo passando, vou te pegar galinha E se falar muito, me leva a rua, pisa Se tu cigarete, talvez tu quebra a puma Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Tu só sabia falar, mas na hora vai pra trás Paga de doida igual, é muita Paga, paga, papá, papá Da canela outra vez Pra não mexer mais com o meu boy Da canela outra vez Pra não mexer mais com o meu boy A pirra é lá, meu pai, tira onda, bebê A pirra é lá, meu pai, tira onda, bebê Tira onda, bebê Tira onda, bebê E aí